O ponto Mu, que também é conhecido como o ponto do resfriado simples, é excelente para abrir as passagens nasais. Essa combinação é composta por dois pontos na superfície palmada à falange proximal do dedo indicador, linha D. Eles estão ao longo da borda unar da falange. Primeiro, pressione ao longo dessa borda e faça uma marca com seu dedo. Depois, insira a agulha no ponto, a um terço da distância abaixo da prega do dedo. O segundo ponto está localizado a um terço da distância abaixo do primeiro ponto. Ambos os pontos estão a um terço e dois terços da distância entre as articulações metacarpo-falangeal e interfalangeal proximal. Obrigado. Tchau. E aí